Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem aí com vocês? Comigo tudo chique, vacanizado, graças a Deus, palco do momento registro São Paulo. Gente, até que enfim deu certo para ir para o QTH de Sossego, nós estamos aqui, olha só, no posto Petropen. Confesso para vocês que fazia muitos anos que eu não parava de ir. Estamos indo, olha só, de ônibus. Eu parei aqui, gente, em... Nossa, o tempo que eu trabalhava lá na Binoto ainda, pensem. Isso foi em 2005, 2006, mais ou menos, por aí. Olhem aqui. Até que enfim, né? Depois de três meses, nós estamos indo aí para o QTH de Sossego, de 40 janelinhas. Para quem não conhece, 40 janelinhas, aqui, olha. Essa é a cheirinha do peixinho aí, tá bom? Então, gente, quando eu chegar no QTH de Sossego, o melhor, na cidade, eu vou mostrar aí para vocês. Nós temos mais novidades, mas eu vou contar isso amanhã para vocês, tá bom? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto